Cada vez mais numerosas nas ruas, as pessoas com mais de 60 anos enfrentam muitas barreiras. A começar pela própria calçada. Tronco de árvore que cresce, calçada quebrada. A expectativa de vida no país avança a passos largos. Hoje é de 72,8 anos. Em 98, eram 3 anos menos, 69,6. Os serviços de saúde precisam se preparar para atender uma população que vai viver mais tempo com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e mal de Alzheimer. Isso é o grande desafio do século XXI. Fazer com que este aumento da longevidade se traduza num real benefício da população. E não só porque nós queremos que a população envelheça com qualidade de vida. Porque esta é a única maneira pela qual nós vamos conseguir ter recursos de atendimento necessários para esta população. Os acidentes são outro motivo de preocupação. Mais da metade dos idosos internados por fraturas, 52% se machucaram dentro de casa. O local mais perigoso é o banheiro, onde ocorreram 18% dos acidentes. A pesquisa é da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Esta é uma arquitetura adaptada sob orientação dos médicos. Portas largas, barras de segurança, vasos sanitários elevados, móveis sem quinas e camas que não sejam baixas. Adaptações que dá para qualquer pessoa fazer. Você utilizando barras de segurança, principalmente dentro do banheiro, para entrar e saída do box, barras de segurança do lado do vaso sanitário. Isso tudo facilita muito para o idoso poder, no banheiro onde é molhado, principalmente, úmido, para que ele não escorregue e caia. Dona Janete aprovou as mudanças. Facilita, porque tem muitos lugares para segurar. Facilita para quem não pode andar direito, né?